Pensa num livro bom. Eu quero indicar hoje e comentar sobre o livro Verdade Absoluta da Nancy Peircey. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. É muito interessante quando a gente se depara com teólogas, com filósofas. Normalmente, teologia e filosofia são ambientes masculinos. Você só vê homens escrevendo sobre teologia e filosofia. Mas é muito legal quando a gente se depara com algumas mulheres com reflexões tão importantes como nesse livro. É Verdade Absoluta da Nancy Peircey, um livro da CPD, da casa da editora da Assembleia de Deus. Então, muito interessante esse livro e eu quero considerar esse livro, indicar esse livro para você e mostrar como esse livro é importante. Esse livro vai tratar sobre evangelho e cultura, como nós analisamos a cultura que nos cerca, como que nós podemos ter óculos corretos para analisar a cultura vigente. E eu divido sempre em três partes a nossa caminhada aqui no Pensa no Livro Bom. Eu falo um pouco sobre o autor, no caso aqui a autora, Nancy Peircey. Eu falo depois sobre a obra e depois eu coloco três ponderações pelas quais eu indico essa obra. Pois bem, a Nancy Peircey, ela é americana, ela é perita em Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer é um dos caras extraordinários, um dos teólogos dos quais eu mais gosto. Mudou meu pensamento em muitas coisas, principalmente na questão da arte. E daqui a algumas semanas eu vou falar sobre alguns livros do Francis Schaeffer. Mas ela é perita nesse autor, ela é mestre em estudos bíblicos pela Covenant Teological Seminary e doutora pela Philadelphia Biblical University. É interessante a caminhada dela porque ela une teologia e filosofia. Ela vai trabalhar a questão da cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, a realidade, quais são os lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. Ela dá grande contribuição para a aproximação da filosofia e da teologia. É muito, muito importante. Eu lembro quando ela veio lançar esse livro no Brasil. Ela, né, na época eu fazia mestrado em aconselhamento no Andrejumper, no Mackenzie. E ela veio publicar, lançar esse livro e, de fato, ela tem muita contribuição para dar. Ela é uma mulher, é uma teóloga contemporânea. Ela, nesse mundo tão diverso como nós vivemos, onde a verdade se tornou líquida ou a verdade se tornou relativa, como muitos dizem, É muito importante a gente entender como nós podemos perceber o mundo a partir de uma verdade que seja absoluta, uma verdade que não muda. Nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, para nós, verdade não é um conceito, verdade não é um conjunto de conhecimento. Para nós, verdade é uma pessoa. Jesus vai dizer isso, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, verdade, para nós, é uma pessoa. A verdade é a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que, nesta obra, ela, agora tratando um pouco da obra, nesta obra, a Nancy Percy faz uma análise da construção de uma cosmovisão. Ela mostra que uma cosmovisão, cosmovisão é a visão do mundo, a maneira como nós enxergamos o mundo. Todas as pessoas têm uma cosmovisão, a questão é a lente pela qual ela enxerga a realidade. Então, ela mostra que uma cosmovisão verdadeiramente cristã está baseada na estrutura criação, que é da redenção. Esta estrutura é a verdade absoluta de Deus ao longo da história e da revelação bíblica. É interessante, né, porque nós tratamos de alguns livros aqui, do Maurício Cunha, do Gerard van Groningen, que eles também trabalham nessa mesma estrutura de criação, queda, redenção, de olhar para a Bíblia Sagrada e perceber que Deus criou todas as coisas muito boas, com uma criação perfeita, porém, o homem resolveu pecar e se afastar de Deus. Aí entrou o mal, a maldade na história e, como consequência, a morte e o sofrimento. Mas, porém, Deus resolveu formar a redenção em Cristo Jesus, redimindo o ser humano e redimindo todas as coisas até a consumação. Então, essa estrutura criação, queda, redenção, ela é bastante importante, né, como maneira da gente enxergar a realidade, da gente não só olhar a Bíblia, mas saber que essa questão da criação, da queda, da redenção, ela é estrutural para análise de todas as coisas. Então, por exemplo, o ser humano, por que que o ser humano, ele tem a imagem de Deus, mas ele faz tanta coisa errada? Porque Deus criou de forma boa, porém, o homem resolveu, por se afastar de Deus, por causa da queda, ele passou a viver de maneira errada. No entanto, há uma possibilidade de redenção. Quando a gente olha para as outras áreas do pensamento, a gente usa essa mesma estrutura. Então, na primeira parte do livro, ela trata dessa estrutura chamada de estrutura cosmonômica, e como ela foi deturpada e com aproximação à filosofia grega, que tinha uma estrutura de dois andares. Aqui ela trata uma questão, comparando a cosmovisão cristã com a cosmovisão grega, principalmente. Na filosofia grega, que é muito presente nos nossos dias, nós precisamos entender que nós somos uma sociedade ocidental, e, por isso, o pensamento dominante nessa sociedade é o greco romano, de um pensamento platônico, muitas vezes, de dois andares, de que há um mundo da natureza e um mundo da graça, ou um mundo do sacro e um mundo do profano. Então, esse mundo dualista, todo esse mundo de dois andares ou de duas esferas é um mundo que é formado por esse pensamento grego romano. Então, quando a gente fala assim, nós somos da igreja, mas os outros são do mundo, esse dualismo tem muito a ver com o pensamento grego romano, e não com o pensamento judaico cristão, que é o pensamento bíblico. É por isso que é importante a gente analisar livros como verdade absoluta, porque ela desvanece alguns conceitos que nós vamos falando ao longo do tempo, e que, às vezes, a gente acha que tem a ver com a Bíblia, e não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com o pensamento da época e o pensamento filosófico, a cosmovisão dominante de uma determinada época. Por isso que é importante a gente entender essa questão, e ela trata isso aqui com brilhantismo. Na segunda parte do livro, ela trata da cosmovisão e sua aplicação à ciência. Teve uma época na igreja que muitas pessoas diziam que ciência não era compatível com o evangelho, e à medida que a gente vai estudando, a gente percebe que o autor da ciência, das ciências naturais, da criação, é o mesmo autor da revelação bíblica. Então, quanto mais a pessoa investiga cientificamente, ela vai chegar às mesmas conclusões da revelação bíblica, se crermos que o autor da criação e o autor da Bíblia é a mesma pessoa. Então, para nós, a gente não tem nenhuma crise com a investigação científica, ao contrário, a gente entende que isso é um mandato cultural, o mandato que Deus nos deu para desenvolver a criação, desenvolver o pensamento. E o que ela vai tratar aqui é como que essa cosmovisão cristã é aplicada à ciência, e como o darwinismo foi usado como uma tentativa de aplacar a estrutura básica da cosmovisão cristã, que é a criação. Dentro dessa perspectiva, nem se vai defender que por trás da ciência há uma confissão filosófica. Qual é essa confissão filosófica? Muito interessante. E é uma questão quase de fé. Nesse ponto, a ciência é dirigida pela cosmovisão predominante. Eu não vou falar qual é a cosmovisão aqui para que você leia o livro, mas é extremamente importante essa colocação da Nancy Pearson, porque ela vai dizer que muitos cientistas têm uma base de fé. O problema é que a fé deles não está em Cristo, a fé é em outras coisas. Mas é interessante essa ponderação, essa colocação que ela faz, porque ela coloca que nenhum pensamento é isento de pressupostos, nenhum pensamento é isento de uma base de fé. Na terceira parte do livro, ela retrata a cosmovisão e a religião. Ela tratou sobre a cultura, tratou sobre a ciência, agora ela trata sobre a religião, principalmente no âmbito americano, o contexto que ela vive. Interessante esta sessão, pois fica evidente como a cosmovisão religiosa foi altamente influenciada pelo pensamento filosófico grego de dois andares, como diversos exemplos mostra na nossa divisão entre público e privado, fator e valor. Aqui é interessante, porque uma das coisas que mais foi afetada dentro dessa perspectiva na religião é a questão de sacro e profano. Eu lembro que na época que eu me converti era proibido escutar a música do mundo, que tinha a música do mundo e a música de Cristo, tinha a literatura do mundo e a literatura de Cristo. Então, é sempre essa divisão entre sacro e o que era profano. Hoje nós temos outro pensamento, de que não há música do mundo e a música da igreja, a música boa e a música ruim. Tem músicas adequadas para um determinado momento e adequadas para outro momento, mas a música boa e ruim, a música boa dentro da igreja e a música ruim dentro da igreja também. Tem músicas que só a graça de Jesus mesmo, né? Tem músicas ruins fora da igreja, mas tem música muito boa. Tem a graça comum de Deus, ela vai inundando o coração das pessoas e mesmo que sem as pessoas perceberem, elas estão falando sobre coisas extraordinárias de forma artística e todo dom, como diz Calvino, todo conhecimento é conhecimento de Deus. Ninguém faz algo ou desenvolve uma arte sem que Deus não lhes dê graça. É por isso que a gente entende que a questão da graça de Deus, ela tem a graça comum que capacita as pessoas para a atividade comum da vida, mas a graça especial é a salvífica. Então, a pessoa pode não ser salva porque ainda não foi afetada pela graça salvífica, mas ela tem a graça comum, por isso que ela consegue, mesmo não crendo, ser ótimos artistas, ótimos médicos, ótimos filósofos, ótimos cientistas, à medida que essa pessoa tem a graça de Deus. E na última parte do livro, aplica a cosmovisão cristã à vida cotidiana com a pergunta e a resposta. E agora? Vivendo intensamente como que nós vivemos? Esse foi o primeiro livro que eu li da autora e eu fiquei maravilhado com sua clareza e profundidade. Fez-me lembrar das leituras das obras do Francis Schaeffer, que mostra como nossos pressupostos influenciam todas as áreas do saber. Essa obra é uma importante ferramenta para detectar quais são os pressupostos básicos para a prática cristã em todas as áreas da vida. Então, é muito bom. Esse livro eu recomendo fortemente. Pensa num livro bom. Esse A Verdade Absoluta. Esse livro seria muito legal que todos os jovens, pessoas envolvidas com cultura, com arte, pudessem ler esse livro. Três pontos por que eu recomendo a leitura desta obra. Bom, primeiro, ela demonstra, essa obra demonstra que nenhum pensamento é isento. Toda forma de pensamento tem pressupostos que, quando destituídos dos princípios bíblicos, são danosos, mesmo que esse pensamento seja lógico e atrativo. Então, há muitos pensamentos que parecem legais, mas quando você vai olhar para os pressupostos, você vai olhar a maneira como foi desenvolvido o pensamento, quais são os fundamentos desse pensamento, você vai ver que construir casa sobre areia que uma hora desaba. Então, a Nancy Pearson, ela vai nos ajudar a detectar esses pressupostos, a detectar essas diferenças de cosmovisão. Então, é bastante importante para a nossa análise de realidade, análise de pensamento. Esse livro é absolutamente atual e necessário para as reflexões da contemporaneidade. Esse livro é muito importante ser livro lido juntamente com o medo líquido do Sigmund Bauman ou amor líquido também. O Sigmund Bauman é um dos filósofos mais influentes da nossa época, sem dúvida. Eu vou ainda falar sobre um dos livros dele, mas, em especial, esse livro, o medo líquido, ele é bastante interessante e ele, o Sigmund Bauman é uma das pessoas que diz que a verdade se tornou líquida, a verdade deixou de ser absoluta, a verdade você tenta pegar é como, ela é líquida, é como água, então, você tenta pegar ela e vai pelo dedo. Então, para ele, a verdade não é mais absoluta como a palavra de Deus, por exemplo, para ele isso não existe mais. E ele vai, de forma brilhante, o Sigmund Bauman, trabalhando as consequências dessa liquidez, dessa relativização do pensamento, essa relativização das relações, como que essa questão líquida tem afetado a estrutura da sociedade, a estrutura do pensamento, a estrutura dos relacionamentos, inclusive a estrutura com relação ao trabalho, ao ganho, ele vai fazer uma análise brilhante. E é bastante interessante ler o Sigmund Bauman juntamente com a Nancy Peirce, porque você vai ter ali duas posições diferentes, mas fazendo análise de uma mesma, de um mesmo contexto, de um mesmo objeto, né? interessante que tanto a Nancy Peirce quanto o Sigmund Bauman, eles vão chegar a conclusões muito parecidas, né? Porque eles vão olhando, analisando a Nancy Peirce a partir de uma cosmovisão cristã, o Sigmund Bauman, ele tem uma cosmovisão mais marxista, mas é interessante a forma como eles chegam a algumas conclusões. E esse livro, por fim, o terceiro ponto, porque eu recomendo essa obra, é que esse livro demonstra que o pensamento bíblico e teológico é aplicável e básico em todas as áreas de construção de pensamento. Ela demonstra a ideia de público-brivado, sagrado e profano, desmonta, né? Então, é interessante que o pensamento bíblico, ser cristão tem que ser inteligente. Por isso que um cristão pode ser cientista, pode ser advogado, pode ser médico, pode ser qualquer área do saber e que a partir da cosmovisão cristã a gente vai saber o porquê que a gente faz o que faz e que a gente não faz as coisas somente pelo dinheiro, mas a gente faz tudo para a glória de Deus e de forma inteligente, argumentando filosoficamente, sabendo contra-argumentar, fazendo análise de contexto, porque o pensamento cristão não é um pensamento restrito ou estrito, é um pensamento complexo, um pensamento de pessoas inteligentes que fazem a análise de contexto a partir de uma verdade absoluta, a verdade de Deus que é uma pessoa. O Senhor Jesus diz que Ele é o caminho e Ele é a verdade, por isso Ele é a vida. Então, por isso que eu recomendo esse livro para a sua leitura, para que você possa mergulhar nesse livro e saber que a verdade de Deus continua absoluta em todo o tempo, em todas as épocas e o mundo passará, mas a palavra do Senhor não passará. Por isso, minha oração por mim e por você é que possamos crer no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e ao crer saber que nós precisamos desenvolver o nosso pensamento segundo a vontade do nosso Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.